Olá meus amigos, meu nome é Maurício Porto Neto e esse é o canal Nunca é Tarde, o canal de moto e turismo no YouTube. E hoje é o dia 6 de janeiro de 2024, nós estamos saindo aqui de São Cristóvão para fazer o primeiro passeio do ano, o primeiro passeio depois da nossa volta lá do Atacama, você deve ter acompanhado aí a série que nós fizemos ali no Atacama. E depois no mês de dezembro a gente deu uma descansada e agora em janeiro dia 6, sábado, estamos saindo aqui para um passeio. Vai comigo aqui o amigo Cid Clay com a esposa Will de Marley aqui na Tiger 900, nós saímos juntos aqui de São Cristóvão. E estamos indo encontrar agora mais 5 casais parando aqui no Alemão da Dutra, paradinha rápida só para encontrar mais 5 casais de amigos. E nós vamos ao todo então em 7 casais para o passeio de hoje. E vai com a gente aqui o Ney Yamara, a Raites que está logo aqui atrás, vai também o Sandro com a Adriana na Verses 650, vai o Gessé com a Aline na Verses 300, vai o Coutinho com a Nisse numa Harley Ultra também, e o Claudio e a Romana, eu não me lembro agora qual era a moto do Claudio da Romana, mas vão com a gente também. E eu a Luciene aqui na Road Glide Limited, nós estamos então rumando aqui pela Dutra e o destino de hoje nós vamos para o restaurante Águas Lindas e ele fica num lugar muito interessante que é a RJ 155, a Serra d'Água, ali pertinho de Lídice, município aqui do Rio de Janeiro. E esse caminho que a gente está fazendo, o dia está bem agradável, tinha até uma ameaçazinha de chuva, mas acabamos não pegando nenhuma chuva e aí com isso a temperatura mesmo em janeiro foi bem mais agradável. A gente subiu agora a Serra das Araras, começamos agora depois da Serra das Araras e em direção a Piraí. E aí quando chegar ali em Piraí, logo depois do posto do Bubi, tem uma saídazinha à direita, né, aonde a gente pega a RJ 145, que é onde a gente está chegando agora, passando aqui do Bubi, saindo aqui da Dutra em direção a Piraí, fazemos o retorno aqui à esquerda, e a gente entra aqui então na RJ 145. E a gente vai aqui pela RJ 145, eu já fiz alguns vídeos também, já fomos a alguns restaurantes aqui nessa estrada, que é bem interessante também, uma parte ali vai beirando o rio, né, e a gente vai sair daqui então, passando por essa estrada, RJ 145, até o municípiozinho de Passa 3. E ali em Passa 3 a gente pega um pedaço da RJ 139, segue adiante um pouco nela, e depois sai para a RJ 155, que é onde está o restaurante. Só que a RJ 155 a gente vai passar por Rio Claro, né, primeiro, e depois passa pelo municípiozinho de Lídice, e logo depois de Lídice começa a Serra d'Água, né, que fica ali na RJ 155, também conhecida aqui como Rodovia Saturnino Braga. E a gente vai nessa estradinha, que é muito bonitinha essa serra, ela vai levar a gente até Angra dos Reis, né, se a gente for até o final da Serra d'Água, a gente vai cair lá em Angra dos Reis. Mas o restaurante Águas Lindas, ele fica já na descidazinha, mas antes de chegar na BR 101, né, ali em Angra dos Reis. E é um restaurante que foi bem interessante, a comida simples, né, uma comida barata também, muito simples, muito caseira. Mas o legal do restaurante é a Serra, né, que é uma paisagem muito legal, e no próprio restaurante, ah, estou passando aqui na Picanha do Japa, né, que a gente já fez um vídeo aqui em Rio Claro, mas o legal, como eu dizia, é que ali no entorno do restaurante tem uma piscina natural, tem uma cachoeira, tem várias coisinhas ali bacanas, né, para você passar tarde ali, até para tomar banho. E agora a gente está passando aqui por Lídice, e logo, logo vamos começar agora a subida da serra. É interessante aqui na serra que há três túneis aqui de pedra, né, que são bem interessantes, olha, estamos passando aqui no primeiro deles, é um túnel que está sempre molhado aqui, muita umidade aqui da floresta, né, aqui já o segundo túnel, mas você vê pela imagem que é uma paisagem muito bonita aqui na serra d'água, indo em direção à Angra dos Reis, só que a gente vai parar, como eu disse, no restaurante Águas Lindas, e ali você vai ver que tem uma piscininha, como eu disse, dá para tomar banho, quem quiser levar roupa, né, de banho, pode ficar ali, pode passar uma tarde, uma agradável ali, tem mesinhas, né, tem rede, tem balanço, tem uma cachoeira mais acima, então é um lugar bastante agradável, e com a comida bem barata, né, além da comida tem uma lojinha ali que vende queijo, vende várias coisas, e valeu a pena. E aqui fomos em sete casais, então, foi um dia bem agradável, eu vou mostrar para vocês agora uma imagem do restaurante, e algumas imagens com drone também, que a gente fez aqui para você ver como é bonita a região. E aqui já estamos chegando, então, no restaurante Águas Lindas, fica então aí com as imagens que eu vou deixar para você. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.